Olá pessoal, eu sou a Vanessa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vamos para mais uma aventura cabelística, mas no cabelo do meu sobrinho. Bora lá? A gente vai descolorir o cabelinho do meu sobrinho lindo, né? Nandinho, dá oi pra câmera. Oi. Oi. Tá com medo? Não com medo. A gente vai, agora eu vou fazer aqui a misturinha, tá? A gente vai no improviso, na tampinha do xampu. Aí são duas medidas que eu vou fazer, dessa tampinha que é pequena. E a OX que eu tenho hoje é a de 20. Então eu vou colocar quatro medidinhas. Vem cá, China. Você quer, levou? Levou igual da titia? Não, não. Eu sou a cabeleireira Lila. Fazendo arte, né? Cabelos, unhas, hidratação e unhas. Progressiva. Né? Progressiva. Manicura. Maquiadora. Ai, é mesmo? Olha, eu sou tudo, ó. Vai pra lá. Tô tentando tirar os carrapichos que tão aqui no meio. É. E vai. Peraí os bichos dele. Vai descolorir uns errados junto. Jú, adoro. Ainda bem que a tia Vã fez. Por quê? A mamãe, ele tava pedindo pra mamãe? Não, ele não queria fazer com a mamãe. Mentira. Sério, amor? Sério, sério. Não, eu queria fazer. Porque foi você que não comprou a tinta de tinta. Não comprei. Ela comprou, filho. Lembra? A tinta que comprou o negócio de descolorir. Não é desse tamanho igual da tia Vã. Mas é que a sua mãe não é a cabeleireira. Agora você vai ficar quietinha. Ai, que lindo. Olha que lindo. Muito lindo. Deixa a cabeleireira. Ah. Dá um tchauzinho. Eu já vou olhar. A cima tá bem floresta. Ai, meu Deus do céu. Essa tia Vã é demais. Eu vou falar. Tia Vã, agora você vai ser minha cabeleireira. A tia faz, né? A cabeleireira, Leila. A tia cortou cabelo. A tia fez tudo. A tia... Peraí, peraí. Vai, vai, vai. É que eu tô fazendo arte aqui no teu cabelo. O resultado, ele ficou uma hora com o pó descolorante. E agora a gente vai passar de novo. Mesma medida? É, mesma medida. Olha, esse é o resultado da segunda descoloração. A gente não deixou muito tempo porque a gente ficou com um pouco de medo, né? Ele é muito pequenininho ainda, né, Nandinho? Aham. Mas ele ficou um gatinho. Olha só a raiz dele, como tá branquinha. Já viu o China, loiro? É isso aqui, ó. E ele agora a gente vai pintar de azul. E aí você vai querer azul azul mesmo? Agora que faz uma rosinha aqui, ó. Não! Gostou? Sim! Ah, show de bom! Nós pintamos de azul. Vamos aguardar uns minutos, uns 40 minutos. E aí nós vamos lavar novamente esse cabelão pra ficar com o cabelo lindo. Nando, como ficou seu cabelo, cara? O que você achou? Eu achei que ficou bem bonito. Ficou lindo, né? Mas foi bonito esse. Tá feliz com o seu novo cabelo? Sim! Então manda um beijo pra tia Vã. Beijo, tia Vã! Adorei! Adorei! Tira a mão. Tira a mão.